agora, 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 no Bom Dia Ivinhema. Plantão cento e noventa e três, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão cento e noventa e três, aqui, na cento e quatro. Bom dia aos ouvintes, eu sou o sargento amador do Corpo de Bombeiros em Ivinhema. Estarei relatando as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Ivinhema ao decorrer do final de semana. À uma hora e vinte da madrugada da sexta-feira, atendemos uma emergência clínica na rua Odílio L. Câmara, no bairro Água Azul. Às onze horas e quatorze minutos, combatemos um incêndio em vegetação na rodovia MS 141. Às dezenove horas e quatorze minutos, atendemos vítima de queda acidental da própria altura, na rua Otacílio Lopes Piedade, no bairro Itapuã. Às três e trinta da madrugada do sábado, atendemos vítima de intoxicação exogênea por álcool na praça de eventos. Às vinte e uma horas e vinte minutos, fizemos uma remoção ao PS na rua Quinze, no bairro Trignan. Às quatro horas da madrugada do domingo, atendemos uma emergência clínica na praça de eventos. Às sete horas e dezoito minutos, efetuamos a remoção ao PS na rua Ronaldo Podovã Branquinho, no bairro Centro. Às treze horas e vinte minutos, efetuamos a remoção ao PS na rua João Ferreira Borges, no bairro Piraveve. Às vinte e uma horas, atendemos um acidente de trânsito, uma colisão na MS-141, próxima à fecularia em colo. O Corpo de Bombeiros Militar em Viema esteve presente nas três noites do rodeio, em comemoração ao aniversário do município, realizando ações preventivas, vistorias das estruturas e proteção em local de concentração pública. Essas foram as principais atividades efetuadas pelo Corpo de Bombeiros em Viema ao decorrer do final de semana. Para mais informações do nosso trabalho, siga Bombeiros Underline Viema no Instagram e Bombeiros em Viema no Facebook. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.